João Cândido Portinário. Quem sou eu para merecer esse título honroso de buziano? Eu que venho aqui nos anos bissextos, meio tão pouco, né? Não, mas você... Houve um tempo que sim, né? Houve um tempo que... Como é que você descobriu? Você é um homem do mundo. Veio descobrir buzios. Olha, essa história nem eu mesmo sei direito, Paulo. Porque eu tenho a impressão que meu tio Teófilo, que era casado com a minha madrinha, a tia Olga, que é a única irmã de meu pai que ainda vive, ela está com 99 anos, né? O tio Teófilo, ele vinha aqui... Você talvez tenha conhecido o irmão dele, que era um grande cientista brasileiro, ele foi presidente da Academia Brasileira de Ciências, que era o Tidiche, Aristides Leão. Sim. Tem a famosa curva de Leão e tudo, né? Então, eu acho que eu vim pra cá quando eu era criança, mas eu não tenho nenhuma lembrança disso. A primeira lembrança que eu tenho foi quando eu voltei do exterior, que eu passei 10 anos fora, né? Você passou 10 anos na França estudando. Passei 6 na França e 4 nos Estados Unidos. Assim, né? Praticamente direto. Quando eu voltei pro Brasil, em meia-meia, eu aí, no ano seguinte eu vim a Búzios. E, peraí que eu vou te dizer já como é que foi. Eu conheci o Cadu, o Carlos Eduardo de Bolhão de Pedreira. Fiquei muito amigo dele. E, através do Cadu, conheci o Otavinho, conheci a Ritinha, conheci uma opção de gente. Comecei a vir pra cá. Eu não tinha casa, não tinha nada. Eu vim assim, né? Eu me lembro da primeira vez que eu vim. Aliás, foi antes disso. Eu nem conhecia ninguém. Eu vim sozinho, de carro. E vim dirigindo e fui entrando assim pela orla, né? E fui parar ali, ali onde tem a colônia de pescadores, sabe? Ali onde tem aquele cais, ali na ponta, quando você vira pros ossos, assim. Foi parar ali. E tinha ali uma casa. Em frente à casa tinha uma canoa. E dessa canoa saíam várias pernas, assim. Tinha um monte de gente ali, deitada na canoa, conversando. Aí eu achei aquilo legal. Parei o carro, estacionei o carro ali do lado. Cheguei, fiz amizade com aquele pessoal. Quem era? Era o Lulu, que era pescador. O Kakaka, que era uma figura extraordinária, um advogado. Negro, feito bacanérrimo, que de vez em quando nem encontro com ele. Hugo Kinderê. E tinha uma turminha que ficava naquela casa, em frente à canoa. Resultado, eu fiquei uma semana ali. Nem voltei mais pro Rio. Fiquei uma semana com eles. Tirou o violão. É, tirei o violão, exatamente. Eu peguei o violão. O violão é um grande fazedor de amizades, né? O violão você chega, faz amigo na mesma hora. E aí passei a vir toda semana. Eu tinha um jipe naquela época. Passei a vir toda semana. E frequentar esse pessoal. Eles pescavam muito em Arraial do Cabo. E aí passei a frequentar eles. A gente tocava violão. A gente ficava ali. Mas não tinha nada, né? No Búzio não tinha nada. Era aquela costela de vaca, de Cabo Frio até Búzio. 67 isso, né? É, 67. Quanto tempo tu levava do Rio até aqui? Mais de quatro horas, mais ou menos. Às vezes mais até. Porque às vezes você não queria pegar as barcas, porque tinha muita fila pras barcas. Então você fazia toda a estrada do contorno, ia até Cabo Frio. Ia pela estrada que vinha pela serra, lá por cima. Eu me lembrei agora, até. Parava lá em cima. Aí descia Araruama, Cabo Frio. E de Cabo Frio, a Búzio tinha aquela estrada de chão, que quando chovia ficava um rio, assim, né? E tinha aquela costelinha de vaca que você vinha, né? Então era uma aventura aquela viagem, né? Aí que eu conheci o Cadu, passei a frequentar a casa dele. E tinha uma casa na Praia do Canto. Tinha uma casa lá na Praia do Canto. Aí passei a frequentar. Lá nós fizemos um ambulatório em homenagem ao irmão dele, que tinha desaparecido numa pescaria. Pescaria submarina. Foi uma tragédia, né? Era o Mário, Máriozinho, Mário, Mário Bolhão de Pedreira. Que não se encontrou nada, nem o pé de pato. Nunca se encontrou. Foi uma coisa trágica. Veio o helicóptero procurar e tudo, né? E a gente fez um ambulatório. A gente trazia remédio, trazia a mala de remédio do rio. Era aquele lá na Turíbio, que faria-se? É, não. É quando você chega em Búzios, assim, você tem o McDonald's aqui, não tem? Você tem o McDonald's. E tem as lojas americanas em frente ao McDonald's. Se você continuar em frente, você vai entrar na Praia do Canto. Isso. Então você entrava na Praia do Canto e tinha uma servidão que ia pro mar. Eu tenho fotos disso. Ainda tem. Aí tem fotos disso. Onde tinha esse ambulatório. O ambulatório Mário Bolhão de Pedreira. E aí fui conhecendo todo mundo, né? Conheci o Boy Sampaio, conheci o Jeitoso, conheci o Fidelis, Maral Peixoto, o João Batista, Figueira de Melo, toda aquela... o David Singh, né? Toda a turma que frequentava. Noelza Guimarães, que tinha sido minha colega de Colégio Andros. E da Liz, do Boque. Enfim, a gente podia continuar citando os nomes aqui. Além do pessoal local, que a gente andava muito com o pessoal da terra, né? Maguinho, Persílio, toda aquela turma daqui da terra, né? Pacato, na época, Pacato tinha feito um bar onde tinha batucadas homéricas ali. E em frente ao Pacato era o... Aquele... como é que chamava? Aquilo era o Maia. O Pacato era onde? O Pacato era onde hoje é... É perto ali do Bar do Zé. Sabe onde é o Bar do Zé? Ali na Orna. O Pacato era quase na esquina. Aliás, era na esquina. O Pacato era na esquina, onde tem agora aquela... Bia, acho que é a Bia, né? Era ali. O Pacato era ali. E em frente ao Pacato era o Maia. E era uma estrada de chão. Depois o Maia virou Raul. Teu xará lá. Virou Raul. Fez um restaurante ali, melhorzinho, né? Mas foram... Falando de 67, né? Era um paraíso. Eu estava mostrando para a Mônica umas fotos aqui. Em que você vê esse lado da praia sem nada. Zero. Só areia e mato. E o lado de cá, igual. Você tinha aquele morro lá sem construção nenhuma. Eu acho que essa aqui foi a primeira casa construída aqui no João Fernandes. Eu não tenho certeza, mas acho que foi a primeira. Boa noite. Você vai se apresentar a Lúcia, a Rú. O Mônica. Escópio tem nome? De bom. É seu? Não, vocês que contaram. Tudo bom. Detalhe. Tchau.